Loja Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, primeiro link na descrição. Falei molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Mano Elba e vamos comigo pra mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje estamos falando mais uma vez sobre PES 2019 e DLC 4.0. Sim, galera, a Konami já liberou mais algumas informações oficiais sobre essa atualização. E sim, tem muitos conteúdos em relação à data, em relação ao Campeonato Brasileiro, então fica ligado até o final. É claro, galera, que esse não será o meu primeiro vídeo, esse não será o vídeo completo de tudo que chegará. Esse vídeo funcionará como forma de complemento, ou seja, uma continuação dos vídeos anteriores. Se no caso você seja novo no canal, o que você tem que fazer? Já chega deixando o seu like, cara, que é muito importante, também já se inscreve no canal. Se você é novo, mano, seja muito bem-vindo e faça já a sua inscrição. Porque é só aqui que você vai ficar por dentro de tudo que rola do mundo PES 2019 e também PES 2020. Então pra você que quer ficar por dentro de tudo que rola, se inscreve no canal e, é claro, bora lá começar. Bom, galera, como eu já tinha dito anteriormente, esse não será o vídeo pra eu falar todas as novidades que foram confirmadas. Porque sim, a gente já fez uns 3 ou 4 vídeos anteriores falando sobre essa atualização, então vou deixar todos aqui na descrição. Por caso você que não viu esses vídeos e quer ficar por dentro de tudo que essa DLC conterá para todos vocês, dá lá uma olhada nesses outros vídeos que ela também contém mais informações sobre essa atualização. Nesse vídeo eu irei sem falar mais algumas novidades que foram liberadas no dia de ontem, que eu não tinha dito para todos vocês. E sim, galera, a primeira dela é quanto a data, e sim, ela chegará bem antes do que todos nós pensávamos. Aí, a Konami sim, havia confirmado que essa DLC sairia por meados de fevereiro. E eles disseram sim que sairia na metade do mês pra ser mais preciso. E por essas atualizações sempre saírem às quintas-feiras, eu tinha dito pra vocês que sairia muito provavelmente no dia 14 de fevereiro ou no dia 7, mas dei mais ênfase para o dia 14. E tivemos sim a confirmação por parte da Konami que essa atualização chegará no dia 7 de fevereiro para todos nós. Ou seja, galera, teremos basicamente um pouco menos de duas semanas para a liberação dessa atualização. Então, anote aí na sua agenda, dia 7 de fevereiro, a Konami sim irá liberar essa atualização para todas as plataformas que rodam o PES 2019. E bom, galera, não tivemos só isso, galera. Além disso, também tivemos muitas informações de que essa DLC conterá muitas coisas boas, principalmente para nós brasileiros. Bom, nós não sabemos o que exatamente essa DLC conterá em relação ao Campeonato Brasileiro, mas tivemos apenas um pronunciamento oficial da Konami, em que eles disseram sim que teremos algo melhor do que apenas faces do Brasileirão. Ou seja, além deles confirmarem que teremos algumas faces do Brasileirão, eles também disseram que teremos um conteúdo a mais do que apenas isso, em relação ao nosso Campeonato, é claro. Bom, galera, é claro que isso dá um grande hype para todos nós, mas se tratando da Konami, vamos manter os pés no chão, porque eles já disseram isso em algumas outras oportunidades e acabou não acontecendo. O que eu espero que irá acontecer? Que teremos sim muitas faces do Campeonato Brasileiro, como eles sempre costumam fazer, teremos também as atualizações de elenco das equipes, ou pelo menos algumas delas, e também devemos ter alguns times deixando de ser genéricos, exatamente quais eu não posso adiantar para vocês, mas acho-se que teremos esse conteúdo em relação ao nosso Campeonato, pelo menos por essa DLC 4.0. Bom, galera, além dos estádios Celtic e do Rangers, vamos ter também novas faces, incluindo, é claro, as faces do Brasileirão, novas chuteiras, que devemos ter chuteiras principalmente da Puma e da Adidas, também teremos lendas do Arsenal, que é um vídeo que eu tinha trazido como forma de rumor há uns tempos atrás, e tivemos sim a confirmação de que não teremos lendas de nem de Palmeiras, nem de qualquer outra equipe parceira, mas sim do Arsenal. Também devemos ter a alteração de alguns overs, ou seja, a mudança da valorização de alguns jogadores, que devem vir com muito mais impacto nessa DLC 4.0. Também devemos ter as transferências, algumas delas do Brasileirão, ou seja, o mercado de transferências está aberto e muitas movimentações estão ocorrendo, e muitos jogadores estão transitando de uma equipe a outra, então devemos sim esperar isso com muito impacto na DLC 4.0. Eu acho que ainda não todas, mas a maioria delas deve se conter. Também teremos alguns uniformes novos, que é o que eu conto com os uniformes brasileiros, principalmente do Palmeiras e do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ainda é um rumor, mas o do Palmeiras é basicamente confirmado, ok pessoal? Os novos uniformes da Puma. Também teremos alguns times europeus, eu não sei quais, mas eu posso confirmar para vocês que os únicos que estão confirmados até o momento são os do Palmeiras. E bom galera, essa DLC deve se conter basicamente a isso. Fora isso também, além disso tudo galera, teremos é claro, um patch corretivo que melhora tanto a jogabilidade como a correção dos modos de jogo. bugs e etc. E é claro que eu não espero uma mudança com grande impacto nessa DLC 4.0, porque eles já estão a todo vapor na produção do PES 2020, então eu tenho certeza que eles deixaram as maiores mudanças para o próximo título do jogo. E mais ou menos o conceito do PES 2019 já foi definido e já é basicamente esse que vocês jogam. Então eu espero no máximo alguns erros que devem sim ser corrigidos, mas não uma mudança muito grave. Nós só devemos sim esperar uma mudança com grande impacto só no PES 2020. E claro galera, lembrando que ainda teremos mais uma DLC nessa vida do PES 2019, que é a DLC 5.0, que sairá mais ou menos em meados de abril. Então vamos sim esperar que no mês 4 de 2019 teremos sim essa liberação dessa, que será a última atualização do PES 2019. Depois disso, só vamos sim nos aquecermos para o lançamento do PES 2020, que deve sair por meados de setembro ou agosto. Bom galera, a boa notícia fica para quem ficou ligado sim nas páginas da Konami e no Twitter nessas últimas semanas. Porque sim, a empresa vai começar a divulgar os conteúdos da DLC nessa semana galera, seja a partir de segunda-feira provavelmente eles irão sim começar a divulgar as imagens, sendo de faces, sendo de chuteiras e muitos conteúdos diversos. E eles também começarão a divulgar as primeiras informações confirmadas. De confirmados até o momento temos a data, que é a sede de fevereiro. Teremos também os estádios, que é o estádio do Celtic e também do Rangers Futebol Clube. E também teremos as informações de que teremos muitos conteúdos relacionados ao nosso campeonato brasileiro. Eu não sei o que será, pode ser uma série B talvez, mas eu não levo muita fé. Caso você queira ficar por dentro de tudo o que rola galera, dá uma olhada nos meus outros vídeos que eu também falei sobre essa atualização, que assim como está aqui na descrição, eu também vou deixar na tela final, para vocês darem uma olhada em tudo o que passa. Também não esqueça de se inscrever no canal caso você seja novo, porque é de extrema importância. É só aqui que você vai ficar por dentro de tudo o que rola de PES 2019, assim que também estiver perto de sair da DLC 5.0, também trarei muitas informações para vocês. E é claro também o PES 2020. Sim galera, o vídeo de hoje não foi tão rápido, não foi tão longo assim, porque a pedido de vocês eu estou tentando sim trazer vídeos bem mais curtos, porque eu enrolava demais, eu realmente reconhecia isso, e agora sim eu estou tentando trazer vídeo bem mais prático, que eu não enrole tanto e traga-se a informação com mais velocidade e com mais agilidade para vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, foi bem rapidinho, apesar de ter muitas informações. Foi um vídeo bem curto né galera, espero que vocês tenham curtido esse novo estilo de vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, é claro, é muita ênfase que eu dou para isso, porque é muito importante você estar inscrito no canal, porque é só aqui que você vai ver todos os conteúdos diversos de PES, então se você é da comunidade, curte PES, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like aqui no vídeo de hoje também. Eu vou ficando por aqui galera, até a próxima, assim que eu tiver mais atualizações, ainda nessa semana provavelmente, eu tornei sim mais vídeos falando sobre essa atualização. Bom galera, eu vou ficando por aqui, até a próxima, e... falou! 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 FALOU!